Bernardão Materiais para Construção. Construindo com você. Olá, amigos da Rede Hoje em TV. Hoje é aquele abraço. Estamos chegando com o Esporte Hoje em TV. E como você vê, nós estamos praticamente num estúdio de rádio, né? Porque os assuntos são muitos. Vamos falar da Sociedade Esportiva Patrocínense, que saiu do Campeonato Mineiro, né? Perdeu para o Mamoré lá em Patos de Minas por 1 a 0 no sábado. São quatro equipes agora que ficam. Uma delas, o Pouso Alegre, que é dirigida por um ex-treinador do Atlético Patrocínense que teve muita participação para que a equipe subisse. Daqui a pouquinho você vai saber quem é. Nós vamos falar também do Galo, que ganhou neste domingo à noite, né? Ganhou do Ceará. E, portanto, melhorou a posição na tabela. O Luan ficou de bem com a torcida, porque fez o segundo gol, o gol da vitória. E, nesta segunda-feira, o Cruzeiro volta a jogar aí com o Abelão, né? Nós vamos ouvir aqui também o que o Abel pretende na equipe do Cruzeiro. Então, este é um resumo do programa Esporte Hoje em TV, deste domingo, que nós estamos começando agora para você. Vamos começar falando da segunda divisão. Em Patos de Minas, a Sociedade Esportiva Patrocínense enfrentou o Mamoré e o Mamoré venceu por 1 a 0. Gol do Gilvan, que você vai ver aí agora. E esse gol deu a classificação à equipe do Mamoré. Dessa forma, está fora das semifinais do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Estava jogando as quartas finais, o Mamoré ganhou e passou, né? Lá em Pouso Alegre, o Pouso Alegre do Rogério Henrique, que era técnico do Patrocínense, subiu o Patrocínense da segunda para o módulo B, do módulo B para a primeira divisão. O Rogério Henrique tem uma história muito bonita aqui em patrocínio. E ele conseguiu, com o Pouso Alegre, garantir a vaga com empate. O jogo do Pouso Alegre ficou em 1 a 1 com o Boston City, na tarde desse sábado, lá no estádio Manduzão, em Pouso Alegre. E garantiu a vaga às semifinais do Campeonato Mineiro, segunda divisão. Os gols da partida foram marcados pelo Romarinho e pelo Pouso Alegre e gelcinho do Boston City. O que impressionou foi o grande público que compareceu ao estádio Manduzão. O Rogério Henrique depois falou que foi um bom trabalho. A gente sabia das dificuldades. Infelizmente, um descuido aqui no início do segundo tempo. Acabamos sofrendo um gol de empate. Depois tivemos um pouquinho mais de dificuldade para controlar o jogo, devido ao regulamento que nos favorecia o empate. Mas vi um jogo igual, um jogo controlado e acho que foi merecido a passagem para a semifinal. Os outros classificados, o Três Corações e o Betim. A melhor campanha nesta fase foi do Betim, que venceu o Inter de Minas por 2 a 0 fora de casa e depois, jogando em casa, venceu mesmo o Inter de Minas, na partida decisiva, por 4 a 0. Agora é esperar a tabela da Federação Mineira de Futebol. E o Galo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, com gols de Otero e Luan, o Galo venceu por 2 a 1 a equipe do Ceará e com isso chegou aos 30 pontos e permaneceu no décimo lugar na tabela de classificação. O Cruzeiro só joga nesta segunda-feira contra a equipe do Goiás, lá em Goiânia, no estádio Serra Dourada. O novo técnico do Cruzeiro é o Abel, como todo mundo já sabe. Ele foi apresentado oficialmente na tarde de sábado, na Toca da Raposa 2, pelo vice-presidente do futebol do Cruzeiro, o Itair Machado. O Abel Braga, que jogou inclusive nos anos de 81 e 82 pelo Cruzeiro, 29 partidas, fez 3 gols pelo Cruzeiro. E ele sabe da grandeza do Cruzeiro e tal, mas o Cruzeiro está numa crise que dá dó, né? O que vai acontecer com o time aí, a gente não sabe. Mas o Abel vai explicar a sua ida, por que aceitou esse convite de treinar o Cruzeiro. O que te cativou para aceitar esse desafio de comandar um time que vive um drama no Campeonato Brasileiro, Abel? É, de repente, encontrar novamente essa adrenalina. E, tendo consciência de que eu poderia ajudá-los. Alguma coisa, óbvio, está se passando, né? Porque eu quebrei uma regra minha. Vocês sabem que nunca peguei trabalho no meio. Se você analisar os últimos 15 anos, eu passei em seis clubes, ou cinco, os últimos 15 anos. Desde 2004, começou com o Flamengo, duas vezes o Flamengo, três vezes o Fluminense, duas vezes o Inter, duas vezes o Aljazeera. É, porque eu sei bem, eu nunca vim jogar no Mineirão contra o Cruzeiro tranquilo. Eu não quero, sinceramente, que o adversário venha enfrentar o Cruzeiro com tranquilidade, porque não pode. E tendo o tamanho, sabendo exatamente o tamanho disso tudo, isso passa pela capacidade dos jogadores que eu confio, que eu tenho admiração. Alguns já trabalharam comigo, já me conhecem a minha maneira de ser. E, com certeza, com certeza, nós... Isso eu peço encarecidamente, porque é um novo recomeço, né? Porque Quirozão já começou lá em janeiro. Uma pessoa que conquistou tanta coisa aqui, com muita competência, que foi humano, saiu, para ver o Rogério, saiu. Então, é um terceiro, é o terceiro começo do ano, né? O torcedor tem que apoiar, cara. Porque ele apoiando, ele vai tirar um peso... Não é nem o peso em si, é o lado emocional, o lado amínico, o estresse. Então, algumas coisas, é primeiro tentar detectar o que está acontecendo, né? E se a gente conseguir descobrir isso rapidamente, tentar cada vez mais, porque já vinha, sim, aumentar o coletivo da equipe, trazer o torcedor de volta, né? Para trazer confiança para nós. É importantíssimo? Importantíssimo. Nesse momento, não adianta, cara. Tem que abraçar a equipe. Porque, senão, a coisa complica. Estou falando isso de coração, porque o maior momento que eu vivi na minha carreira foi em 2003, quando eu estava na Ponte Preta. Por isso, agora, da Ponte Preta, tem um carinho muito grande pela macaquinha até hoje. Foi até o último jogo. Quando a gente terminou o jogo, foi assim, conseguimos ficar na primeira divisão. Não dava passar mais aquilo. Eu saí em lágrimas, aquele jogo do Moisés, e dizia para mim mesmo, nunca mais vou passar por isso. E não vou passar por isso aqui. E a gente vai conseguir coisa de forma positiva bem antes, se Deus quiser. Gabriel, para você olhar esse elenco e detectar esse elenco, tem a questão de alguns jogadores experientes, jogadores que, inclusive, você já teve a oportunidade de ser campeão com eles, Thiago, Neves, Fred, enfim, outros jogadores também que já tiveram essa oportunidade de ter um trabalho contigo. Como você acha que vai ser importante ganhar esse grupo, passar a sua filosofia de trabalho para esse grupo, para as coisas, de fato, andarem e o Cruzeiro conseguir melhorar a situação? Eu sou um cara que tem tido muita felicidade nessa relação comissão técnica-grupo, porque tudo é muito no olho. O meu jogador, ele sabe que aqui dentro, isso eu vou falar para eles daqui a pouco, eles vão, nós vamos olhar no olho deles e vamos falar sempre verdade. Agora, com vocês aqui, quer dizer, do campo para fora, eu seguro a onda. A nível de filosofia, como você colocou, não é o ideal, óbvio. Eu queria, pelo menos, ter uma semana. Eu vou ter um dia. Vamos colocar que amanhã dá para se treinar alguma coisa também, um pouquinho. Mas, se tudo aquilo que eu conheço do Cruzeiro, e claro que tive informações, eu falei, pessoal da comissão do Mano, foi espetacular. Apesar que eu não falei com o Rogério, porque foi pouco tempo, e o Rogério teve uma atitude muito incrível comigo, quando eu saí do Flamengo, me ligou para... dizendo que lamentava. então, conhecendo exatamente isso aí que esses camaradas têm, sabe, eu acho, por todas as informações, que não vou ter problema em relação a... eu não digo nem ganhar o grupo, a me incorporar no grupo. problema zero. O problema maior estava quando eu peguei o Fluminense em 2011. Porque ali tinham três grupos. Tinha de um lado, de outro, do outro, e o neutro, que balançava para os dois lados. e você viu onde nós chegamos. Bom, não... já dirigiu o Vasco em 2000, com o Edmundo e Romário brigados, cara. E você não pode imaginar como aquela briga foi útil para a equipe. E eu me dei bem, muito bem, adorei, amei trabalhar com os dois. Então, isso não... É, basta você saber e ter consciência de que o clube é muito maior do que nós todos. Abel, queria... Aqui, ó. Duas situações. Primeiro, você falando dessa situação com os jogadores. Você acompanhou que teve um desentendimento do Thiago Neves com o Rogério e acabou culminando aí, resultando na saída dele. Como é que você lidaria ou vai lidar com essa situação? Você conhece bem o Thiago, né? Já trabalhou com ele. Como é que você lida com jogadores, assim, experientes no elenco? E a outra situação é... Fica a questão, como é que será esse time do Abel, o estilo do time do Abel? Porque o Mano tinha uma crítica que precisava propor o jogo. O Rogério tentou fazer isso na chegada dele. Como é que será o time do Abel, o estilo do time do Abel no Cruzeiro? Sobre o problema que aconteceu, eu não... eu não estava presente. Prefiro não me manifestar. pelo respeito aos envolvidos. Se esteve envolvidos, vocês, de repente, pensam que tiveram envolvidos e, às vezes, foi algum mal entendido. Eu, por tudo que soube, eu prefiro entender que foi um mal entendido. não importa, cara. Isso aí, cada treinador tem a sua maneira, seu jeito. Como é que você vai dizer que a maneira do Mano não estava certa? Porque deixou de ganhar um pouquinho, mas o que já ganhou? né? Então, eu tenho minha maneira, minha maneira é... Sabe que eu sempre joguei com três atacantes, normalmente, com três atacantes, num time, inclusive, de meninos, que era o Fluminense aí, há um ano e meio atrás, com o Edson Silva, o Richard, o São Pedro, na frente, né? Esse menino que está aqui, que me ajudou muitíssimo e vai me ajudar de novo aqui, que é o Jadson. Era um, praticamente, um volante, que o Jadson não é primeiro volante, é um segundo homem de meio. E o Douglas, era uma equipe totalmente ofensiva. E o Cruzeiro vai ser ofensivo. Eu acabei de falar, se o cara vier jogar contra o Cruzeiro, dentro ou fora de casa, não tiver medo do Cruzeiro, alguma coisa não está bem, cara. Então, o cara tem que olhar e falar assim, eita, pô, já viu o tamanho dessa camisa? Já viu o tamanho desses jogadores? Isso aí, nós temos que rejigatar logo. Porque não vai ser prazeroso uma equipe entrar em campo, passar a gente a falar, olha, pô, os caras estão atropelando a gente. Não, 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 vamos tentar inverter isso aí. É isso aí, galera. É isso aí, rapaziada, o final de programa. Um grande abraço pra você. Nessa semana, nessa segunda-feira que está começando, essa semana, é o último dia de setembro, dia 30, mas vem aí o mês de outubro com força total e a gente torce pro Cruzeiro se recuperar, pro Atlético ir bem no campeonato, né? E agora, tem aí uma morena de patos de Minas, tem o Pouso Alegre, com o Rogério Henrique treinando o time lá. É claro que a torcida do patrocinense vai torcer também pro Pouso Alegre, tem o Betim e tem o Três Corações aí nas semifinais do campeonato mineiro da segunda divisão. Grande abraço pra você, obrigado e até o nosso próximo Esporte Hoje TV. Até lá!